Prepare o seu coração e moça junto com a irreverência Olá rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Pessoal, estamos de volta aí com mais um videozão para o canal e hoje vamos falar a respeito do caminhão refrigerado Se é bom, se não é, quais são os trabalhos aí que o caminhão refrigerado atende, né? Então antes de mais nada eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal Que se inscreva aqui embaixo, chegamos aí a 4 mil inscritos Obrigado a cada um de vocês que vem se inscrever no nosso canal Vem compartilhando aí, né? Deixando seus comentários, dando like nos vídeos Isso é muito importante que faz com que o YouTube divulgue cada vez mais esse vídeo, né? E a gente vai crescendo aí gradativamente, trazendo sempre mais conteúdos para vocês Então você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, né? Venha fazer parte dessa família que só está crescendo aí Deixa seu like, ativa os sininhos aí de notificação em todas Para que você não perca nenhum conteúdo desse canal aí Que a gente for lançando os vídeos daqui para frente, beleza? Conto com a sua inscrição aí E vamos ao tema de hoje, né galera? Sem enrolação aí Sobre o caminhão refrigerado, se é bom, se não é Então assim, eu vou começar o vídeo falando desse caminhão aqui Que é um Delivery 970 da Volkswagen É um modelo V-Tronic Eu comprei ele no ano passado, ali mais ou menos no mês de agosto Na época, galera, eu paguei em torno de 180 mil reais só no caminhão, né? Hoje ele já está quase 260 mil Aumentou bastante esses caminhões aqui Muito caro está hoje Mas na época foi 180 mil reais Ele está configurado com um baú da Ibiporã Para quem deixou nos comentários aí a medida do baú Vou estar falando aqui agora É um baú Ibiporã de 5,20 metros de comprimento Ele tem 2,20 de largura para 2,40 de altura Então essas são as medidas desse meu baú Ele é um baú para 8 pallets Beleza, galera? Um baú para 8 pallets Esse baú ele já vem equipado com a divisória Que eu preferi a divisória Porque tem cargas que eu carrego Que são duas temperaturas diferentes Então a divisória me dá essa possibilidade De transportar temperaturas diferentes Dentro do mesmo carregamento Então ele já tem a divisória de temperatura Que eu já preferi assim, né? Ele também está equipado com equipamento de refrigeração da Rodofrio Que é o modelo R990 Esse modelo conta com um motor a diesel de 3 cilindros E um motor elétrico também Beleza, galera? Então ele vem com um motor a diesel e um motor elétrico Justamente devido a operação que eu atendo Que quando eu paro para pernoitar Só para vocês entenderem o porquê desse equipamento Esse equipamento eu comprei ele Porque quando eu paro para pernoitar Automaticamente o caminhão ele é bloqueado, né? Pelo rastreador E tendo esse equipamento a diesel O equipamento ele trabalha independente da ação do motor do caminhão Não é que nem um acoplado Que ele só funciona com o motor do caminhão ligado Esse equipamento não depende do caminhão para poder funcionar Beleza, galera? Então é por isso que eu fiz esse investimento Devido a essa operação que eu faço aqui para o Nordeste A gente para para pernoitar, o caminhão bloqueia A carga mantém a refrigeração dela normalmente 24 horas por dia Até a finalização aí da entrega Tranquilo? Então esse equipamento R990 me custou na época 65 mil reais Foi o equipamento da Rodofrio E o baú da Ibiporã foi 150 mil reais 150 não, ó Desculpa, 50 mil reais Então totalizando aí o caminhão 180 O baú 50 mil E o motor da Rodofrio 65 mil Ao todo foi um investimento aí de 295 mil Que foi feito em cima desse caminhão Beleza, galera? Só que assim, é um caminhão zero quilômetro, né? Como vocês viram aí nos vídeos anteriores Então eu comprei esse caminhão aqui justamente pela operação que eu faço Que é uma operação aí que depende de um equipamento trabalhando 100% Tanto caminhão quanto equipamento a diesel O baú aí de excelente qualidade Para não perder temperatura aí E dar algum tipo de avaria na carga Então esse caminhão foi montado para a minha operação, galera Só que cada um tem um trabalho diferente Hoje você vai comprar um caminhão refrigerado Você tem que ver que tipo de operação você vai atender Você vai trabalhar dentro da cidade Entregando carne, danone, essas coisas em mercado Então você não precisa do motor a diesel Você pode justamente colocar um motor acoplado Um equipamento acoplado ao motor do caminhão, né? Porque é um equipamento mais barato Ele vai refrigerar da mesma forma E ele acaba atendendo Porque você não vai fazer viagens longas Que exige que a temperatura seja mantida 24 horas por dia Então o que acontece, galera? O caminhão refrigerado, ele te proporciona Um volume maior de cargas Por quê? Primeiro, você pode trabalhar com ele tanto na carga seca Como um caminhão normal É só desligar o equipamento ali Não ligar ele, que ele é um caminhão carga seca, né? Você pode transportar esse tipo de carga E trabalhar na carga refrigerada Aí você vai optar em trabalhar dentro da cidade Ou trabalhar viajando Tem os dois tipos de trabalho aí para esse tipo de veículo Dentro da cidade, geralmente Quem trabalha com caminhão refrigerado Vai estar ali trabalhando em operações como Entrega de carne Entrega de danone Entrega de queijo De pão de queijo, né? Entrega de... Que mais? De pão, né? Para supermercado Que exige que a carga seja refrigerada Geralmente são empresas que agregam veículo ali Para fazer entregas de segunda a sexta Ou até sábado Você vai trabalhar ali em mercados, né? Açougues, enfim Toda essa rede aí Fazendo entregas na cidade com caminhão refrigerado Na estrada, galera, já é diferente Você não vai poder pegar uma viagem, exemplo, de São Paulo Para Recife Para poder entregar no mercado lá Não existe esse tipo de operação tão longa Para esse tipo de carga, né? Geralmente, quando você vai carregar um caminhão refrigerado na estrada Você vai carregar o quê? Uma vacina Para animal, né? Eu trabalhei muitos anos aí na empresa Carreguei vacinas para gado, né? Para febre aftosa Então, medicamentos, né? Enfim, cargas que vão para um destino mais longo Só que exige uma temperatura Então, esse caminhão é usado para isso, né? E outras cargas aí, enfim Que dependem de uma refrigeração Matéria-prima, né? De algum concentrado Concentrado de fruta Popa de fruta Morango, né? Então, esse tipo de carga aí Que vai, geralmente, para destinos mais longos Necessitam de um equipamento refrigerado Para poder manter ali a qualidade do produto Beleza, galera? Agora, lembrando que o seguinte Para você ter um caminhão refrigerado hoje Você tem que pensar Em ter mais um equipamento Que seria o quê? O rastreador Hoje, praticamente, todas as cargas refrigeradas Exige um rastreador no caminhão Por quê? As cargas são valores altos, né? São os valores mais altos Que uma carga seca normal Então, assim Todas as empresas que contratam esse tipo de caminhão Ela exige que o caminhão tenha um rastreador Até para ela poder monitorar na viagem, né? Ter uma segurança maior na carga Então, se você pensa em comprar um caminhão refrigerado Já pensa em colocar um rastreador também Depois eu vou fazer um vídeo aqui, galera Nesse canal Falando sobre os tipos de rastreadores, né? Omnilink Sascar Autotrack Não estou recebendo de ninguém Para poder fazer propaganda Eu só vou falar Qual é o preço de cada um E qual é a função ali, né? Que cada um faz A função praticamente é a mesma, né? Só que qual é a diferença entre eles E o preço De cada um oferece aí Para você poder adquirir equipamento desse, né? Então, trabalhando aí com um caminhão refrigerado Automaticamente você tem que ter o rastreador Senão você não pega carga, galera Galera, não tem jeito Então, os ganhos do caminhão refrigerado Com certeza ele é maior que um caminhão carga seca Justamente pelo investimento Que você faz ali Que ele é maior, né? Então, geralmente gira em torno ali De 20% a 30% a mais Do valor aí normal de uma carga seca, né? Você vai ganhar mais em cima de uma carga refrigerada Rastreador, você tem que ter O ganho é maior tanto na cidade Como na viajando, né? Isso, ele vai junto ali, né? Essa linha de ganho ali, né? O que acontece? Na cidade você tem mais facilidade De agregar um caminhão hoje refrigerado Do que um caminhão carga seca Porque tem muita operação de entrega de carne De danone, de queijo, de pão, enfim Tem muita coisa de operação aí Que você olha na internet ali Várias pessoas agregando caminhão refrigerado Então você não vai ficar sem trabalho A diferença tá que Você tem que sempre procurar Um trabalho que pague bem Pelo investimento que você fez Então se você agregar em qualquer lugar Você vai ganhar um frete baixo, né? Então não acaba valendo a pena O investimento desse, né? Então sempre é o que eu indico nesse canal Procurar sempre clientes diretos, né? Pra você poder atender Abre uma empresa, né? Uma microempresa Pra você poder emitir uma nota Você vai carregar na JBS Você trabalha pra uma transportadora Vai na JBS Ver o que precisa Pra você ser a transportadora E não você trabalhar Pra um cara que vai receber O frete da JBS E o cara vai tirar a parte dele E vai te dar uma pequena parte Não, já vai lá direto Cadastra você como transportadora Pra você ganhar direto da JBS Você pode fazer isso Entendeu? Então é isso que eu sempre Vem falando nesse canal Viajando Você também tem fretes melhores Que um frete carga seca Pra cargas de retorno Aqui que nem eu venho Aqui do Nordeste Tá tendo muita oportunidade De carga aqui de retorno E o pessoal paga bem Porque não tem caminhão Geralmente não tem muito caminhão Com carga que seja refrigerada Pra poder trazer carga Então os que tem Eles melhoram o frete Justamente pra eles não perder Aquele transporte, né? Porque se um cara Refrigerado ali Recusar uma carga Até ele achar outro Que tem um caminhão Com rastreador Refrigerado O padrão que ele quer É muito difícil Então eles acabam pagando O frete melhor Eu não consegui nenhuma carga Ainda devido ao horário, galera Tem até um cliente aqui na Bahia Que eu já tô umas duas semanas Negociando com ele Pra trazer uma carga pra São Paulo Só que ele quer que eu fique Três dias esperando A carga ficar pronta Então eu não tenho essa disponibilidade De ficar tanto tempo aqui Esperando pra poder carregar Eu prefiro às vezes voltar vazio Chegar em São Paulo Eu pego outra carga subindo Do que eu ficar Esse tempo todo aí Esperando pra poder carregar Entendeu? Então assim O caminhão refrigerado Ele abre um leque De opções pra você Desde que seja um equipamento Ali de qualidade Que você tenha rastreador E que você sempre procure Bons clientes Isso aí é um pouco Do como que funciona Um caminhão refrigerado Quais que são As funcionalidades dele O tipo de carga Que você pode transportar Com esse tipo de equipamento Espero ter ajudado Muitas dúvidas Que o pessoal vem deixando Nos comentários Qualquer coisa Deixa os comentários aqui Se você ainda tem dúvidas Sobre algum tema Algum assunto Sobre esse tipo de carga Esse tipo de caminhão Deixa aqui nos comentários Que eu te respondo lá Ou se não A gente faz um novo vídeo Pra poder detalhar Cada vez mais Esse tipo de carga Esse tipo de assunto Tranquilo rapaziada? Estamos chegando aí Na cidade de Salinas Parar ali pra tomar um café Abastecer o caminhão E seguir nossa viagem Com o destino a São Paulo Em busca de um novo carregamento Com mais conteúdos Pra vocês Fechou? Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Abraço galera Tudo bom Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri